Qual meningite é mais perigosa? Quais são os sintomas da meningite? O que é meningocemia? Como a doença é transmitida? Como é feita a prevenção? E como a meningite é diagnosticada? Fala, galera! Beleza com vocês? Todd na área aqui para mais um vídeo agora. Setor de doenças, gente. Uma doença que está se espalhando muito fortemente no Brasil, sobretudo aqui na minha cidade, Maringá, Paraná. Maringá é uma cidade do norte do Paraná. É um polo estudantil muito forte. E a doença a que me refiro chama-se meningite. Galera, vou repetir. Meningite, inflamação das meninges. Você sabe o que são meninges? Pergunta para o Todd. É o seu canal que está começando agora. Muito bem, galera. Vamos agora abordar, então, aí alguns conceitos básicos sobre essa doença. Muito bem. Então, é uma doença que pode ser provocada por vírus, bactérias, Fumbos, protozoários e, ainda por cima, vermes. Então, vejam quantos seres podem acometer uma inflamação nas meninges. É claro que, quando a gente se refere a meningite, os casos mais comuns são meningite viral e meningite bacteriana, onde, na bacteriana, assola uma grande preocupação. Esses seres, ao se alojarem no líquido situado nas meninges, provocam inflamações. Uma das bactérias mais comum é a chamada Neisseria meningitidis. Agora, falando de vírus, vírus vem do latim, significa veneno. Eles são seres acelulares desprovidos de membrana, citoplasma e núcleo. Uma vez que não possuem células, eles são ametabólicos, ou seja, desprovidos de metabolismo. Para isso, necessitam ser parasitas intracelulares obrigatórios. Apresentam, via de regra, um material genético, DNA ou RNA, envolvido por uma cápsula proteica, chamada de capsídeo. Já as bactérias são seres procariontes unicelulares. Procariontes são aqueles seres que não apresentam um núcleo organizado, e sim um núcleo desorganizado, desprovido de carioteca. Esse núcleo, então, falso, é chamado de nucleoide. Pertencem ao reino monera, e sua parede celular é constituída por uma junção de proteínas com açúcares, chamado de peptídeo glicano. São heterótrofos e autótrofos. O setor heterótrofo é o que nos interessa aqui na doença. Aliás, a palavra heterótrofa significa seres incapazes de fabricar o teu próprio alimento. Já a palavra autótrofo ou autótrofa são aqueles seres que produzem o seu próprio alimento. O seu DNA é único, cromossômico, circular e desprovido de histonas. Veja bem, não há presença de proteínas capazes de compactar o material genético em cromossomo. Então, dizemos que o DNA é circular, desprovido de histonas. A única organela presente é o ribossomo. Afinal de contas, ele é o responsável pela síntese proteica. Vale lembrar que os ribossomos de bactérias, os ribossomos de células procarióticas, apresentam peso molecular diferente dos ribossomos de células eucarióticas. Bom, em relação aos protozoários, que também podem provocar meningite, eles são seres eucariontes unicelulares. Ou seja, agora temos uma única célula formada por um núcleo verdadeiro, concarioteca. Pertencem ao reino protista ou protoquitista? São todos eles heterótrofos, incapazes de fabricar o seu próprio alimento. Um parasita importante aqui chama entameba histolítica, capaz de, do intestino, invadir a corrente sanguínea e alojar-se no sistema nervoso, provocando inflamação das meninges. A maioria dos protozoários é de vida livre, sendo que a minoria é parasita. E, é claro, os parasitas são aqueles que provocam meningite. Já o reino funge, galera, é compreendido por fungos, bolores, leveduras. São eucariontes, com núcleo organizado, núcleo verdadeiro. Podem ser unicelulares e pluricelulares. Sua parede celular é constituída de quitina, um polissacarídeo de estrutura muito firme, forte, nitrogenado. Apresenta um glicogênio como reserva energética e são heterótrofos por absorção. Vejam bem, vestibulando. O fato de ter quitina, o fato de ter uma reserva de glicogênio e serem heterótrofos, aproximam o reino funge ao reino animal. Falando em reino animal, nós temos também a meningite provocada por vermes. Sim, que são seres pluricelulares, pertencentes ao reino animal, são parasitas. E o mais famoso aqui é o chamado angiostrongilos cantonenses. O angiostrongilos, ele provoca uma espécie de meningite chamada meningite eosinofílica e foi identificada aqui no Brasil pela primeira vez nos anos de 2006. Esse verme, ele acaba inflamando as meninges, que são membranas que revestem o sistema nervoso. É transmitida para os seres humanos por meio de crustáceos, como camarões, e por meio de moluscos, como por exemplo, o caramujo africano. O caramujo gigante africano, a catina fúlica, é o vetor mais frequente desse verme, beleza? Acabou sendo introduzido aqui no Brasil por acidente, por criadores de escargot interessados de fundir esse produto comercialmente. Só que essa culinária acabou fracassando. Os caramujos foram soltos na natureza, na Mata Atlântica, e tornou-se uma praga. A exceção feita do Rio Grande do Sul, já encontramos caramujos africanos espalhados em praticamente todos os estados do país. E a transmissão da doença se dá da seguinte forma. Larvas do angiostrongilos cantonenses, que são eliminados nas fezes de roedores, especialmente ratazanas, que são seus hospedeiros naturais, acabam se alojando em caramujos, que passam então a funcionar como hospedeiros intermediários. Os seres humanos acabam sendo hospedeiros acidentais dessas larvas. A infecção acaba acontecendo quando se ingere o molusco cru, mal cozido, ou quando leva à boca o muco desse caramujo. Essas larvas dentro do ser humano, caindo na corrente sanguínea, migram para o sistema nervoso, alojando-se nas meninges, e acabam morrendo. Tem nisso então um processo inflamatório, a chamada meningite eosinofílica. Essas larvas podem migrar para os olhos, provocar cegueiras. E o tratamento? Bom, não se conhece medicamento eficaz contra meningite eosinofílica. O tratamento acaba sendo controlar os sintomas de que essa doença oferece. O uso de anti-inflamatórios à base de corticoides, assim como analgésicos, tem se mostrado bem útil nesse sentido. Não existe vacina para meningite eosinofílica. Crianças e pessoas que entrarem em contato, e até o momento a única possibilidade de prevenção é evitar o contato com os vetores e suas secreções, ou seja, combater os caramujos. Ok, galera, vamos agora falar acerca dessas famosas meninges, membranas que revestem o sistema nervoso. As meninges são duramater, aracnoide e piamater. Entre aracnoide e piamater, nós encontramos um líquido, um líquido chamado céfalo-raquidiano, ou cérebro espinhal. Agora vamos fazer um resuminho aqui para vocês. Então tá, as principais vítimas de meningite são as crianças, tudo bem? O seu cérebro fica comprometido quando vírus ataca, bactérias atacam, protozoários atacam, e vermes também atacam. Assim sendo, essa inflamação pode, em alguns casos, dar origem a pus, comprimindo o cérebro, lesando a questão de oxigenação deste órgão. Então aqui nós vemos o seguinte, acompanhem comigo, osso do crânio, duramater, aracnoide e piamater. Uma das medidas para combater a meningite bacteriana, sobretudo meningite B, é através da vacinação. São maneiras profiláticas preventivas para tentar diminuir essa mazela. Mais de 80% dos casos de meningite são provocadas, portanto, por infecções bacterianas. As pessoas com maior risco de adquirir meningite bacteriana são aquelas que apresentam infecções crônicas de ouvido, de nariz, pneumonias, fazem uso de bebidas alcoólicas. A doença é também comum em criança, entre um mês e dois anos de idade. Ocorre mais comum no inverno. Você adquire através de secreções respiratórias, sendo pelo nariz ou pela boca. Os principais sintomas são febre alta, calafrios, náuseas, vômitos, áreas roxas como machucados, pontos vermelhos na forma de erupções, fotofobia, que é sensibilidade à luz, dor de cabeça muito forte e principalmente pescoço rígido, que é chamado de meningismo. O diagnóstico pode ser feito da seguinte forma. Durante um exame físico, o próprio médico vai procurar a presença de erupções cutâneas, rigidez de nuca e outras características. Independente do paciente, é sempre recomendável realizar uma punção na região lombar do líquido cérebro espinhal que é coletado para exames. O tratamento é feito à base de antibióticos e deve ser iniciado rapidamente. Pode-se combinar mais antibióticos, ok? E depois que os exames laboratoriais dão resultado para que tipo de bactéria, é possível utilizar um antibiótico apropriado para tratar a doença. Quanto mais cedo iniciar o tratamento, maior as expectativas de recuperação. Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Deixe seu like e se inscreva nesse canal ativando o sininho de notificações. Se ficou alguma dúvida sobre meningite, coloque aí nos comentários que eu vou elucidá-las, ok? Beijo para vocês. Tchau, galera!